Estúdio FGR Se ele é só beat Hoje tem esquenta Partiu cinco letras Cinco baldes de whisky O bonde é muita teta Cinco jet no esquema Que eu vou sem limite Mantenha a autoestima Não custa sonhar Vale o subestima Deixa o sol brilhar Pros moleque da vila se inspirar O triunfo da conquista Sei quem tava lá Se ele é só beat Hoje tem esquenta Partiu cinco letras Cinco baldes de whisky O bonde é muita teta Cinco jet no esquema Que eu vou sem limite Mantenha a autoestima Não custa sonhar Vale o subestima Deixa o sol brilhar Pros moleque da vila se inspirar O whisky é MD Champagne pra estourar Nós vai comemorar Filha de nota do lobo Guarana chegou pra emplacar Xaviões não dá nada No giro sem cap e sem pra cá Um brinde a vitória dos parça Que venceu na luta E hoje nós em brasa Viciei nesse hit Hoje tem esquenta Parte o cinco letras Cinco baldes de whisky Sinto em câmera lenta Mais de dez presentes Cartão é que tem limite Cartão é que tem limite Se ele é só beat Hoje tem esquenta Parte o cinco letras Cinco baldes de whisky O bonde é muita teta Cinco jet no esquema Que eu vou sem limite Mantenha a autoestima Não custa sonhar Vale o subestima Deixa o sol brilhar Pros moleque da vila se inspirar É o Juca, tá? É o Juca, tá? É o Juca, tá? Se ele é só beat Hoje tem esquenta Parte o cinco letras Cinco baldes de whisky O bonde é muita teta Cinco jet no esquema Que eu vou sem limite Mantenha a autoestima, não custa sonhar Vale o subestima, deixa o sol brilhar Os moleque da vila se inspirar O triunfo da conquista, sei quem tava lá Vinciei nessa beat Hoje tem esquenta, partiu cinco letras Cinco bode de whisky O bonde é muito atenta, cinco jet no esquema Que eu vou sem limite Mantenha a autoestima, não custa sonhar Vale o subestima, deixa o sol brilhar Os moleque da vila se inspirar O whisky é MD, champanhe pra estourar Nós vai comemorar Filha de nota do lobo, o guaranói chegou pra emplacar Chavião não dá nada no giro Sem cap, sem pra cá Um brinde, a vitória dos passa Que venceu na luta e hoje nós em brasa Vinciei nesse hit Hoje tem esquenta, partiu cinco letras Cinco bode de whisky Senta em câmera lenta, mais de dez presentes Cartão é que tem limite Cartão é que tem limite Vinciei nessa beat Hoje tem esquenta, partiu cinco letras Cinco bode de whisky O bonde é muito atenta Cinco jet no esquema Que eu vou sem limite Mantenha a autoestima, não custa sonhar Vale o subestima, deixa o sol brilhar Pros moleque da vila se inspirar